Galera, Edu, Grazi, tudo bem Grazi? Está acontecendo em todo o Brasil uma onda muito forte de roubo de animais amarrados em supermercados e animais que são amarrados em parques enquanto o dono vai dar uma voltinha ou vai fazer alguma compra na porta de supermercado, na porta de drogarias, vem alguém, desamarra o animal e leva embora. Eu quero dizer pra vocês que a culpa desse crime está acontecendo não é do poder público, a culpa desse crime está acontecendo não é dos bandidos, a culpa desse crime está acontecendo não é dos cães de raça. A culpa desse crime está acontecendo é de donos irresponsáveis que estão abrindo mão da segurança dos animais e amarrando esses animais. Recentemente, há cerca de dois anos, em uma entrevista que nós demos pra Ana Maria Braga na Globo, foi um dos assuntos que eu abordei na entrevista sobre a segurança dos animais em supermercados. Muitos supermercados falam, aqui é o cantinho do seu cão, deixe-o amarrado aí. E a pessoa que parece que é bem inteligente, amarra o seu animal lá, entra e vai comprar, vai fazer compra lá dentro. Então, isso não é recomendável pra segurança do seu animal. Você confia deixar um filho ser amarrado lá de fora? Então, você não tem que confiar em deixar um cachorro ser amarrado lá de fora, porque certamente alguém vai levar. Então, muitas vezes quem levou o seu cachorro é alguém que está zelando pela segurança do seu animal, coisa que você não fez. Da próxima vez, sinto muito pra quem perdeu o animal, mas não culpe o supermercado. O supermercado disse que o animal estaria seguro, a culpa é tua. Se você vai sair pra fazer compra, não leve o animal. Ah, eu quis aproveitar uma voltinha, você deixou o seu animal na rua amarrada, a culpa dele ter sumido é sua. Lamento por isso. Da próxima vez, aprenda a lição.